Quem pega metrô em São Paulo enfrenta vários problemas todos os dias Lotação, trem lento ou quebrado e muito sufoco Só que além de tudo isso, os passageiros agora também não estão conseguindo recarregar o bilhete único em 17 estações O metrô suspendeu as recargas por causa de problemas com algumas empresas terceirizadas que não estão repassando o dinheiro das vendas E sobrou pra quem? Claro, pra todos nós, o passageiro que paga muito mais caro ou tem que recarregar o bilhete fora da estação Confira na reportagem de Carlos Carlos As últimas duas semanas andaram tendo problemas aí na recarga com o bilhete único no metrô Você passou por isso? Passei e foi cruel, cara Porque a gente é estudante, tem que pagar R$ 1,50 No caso, estava pagando passagem dobrada Mas já fica difícil, né? Até pela manhã que estava atrasado, tive que fazer uma recarga rápida e fizeram a recarga no meu cartão Quando eu fui passar na catraca, não funcionou Eu fui ver que a recarga não estava sendo concluída Tem um problema na concessão do serviço que é uma terceirizada da SP Trans que presta serviço na estação do metrô que não repassou as verbas contratuais que tem com a SP Trans Ao não repassar a verba, a prefeitura, a SP Trans rescindiu o contrato com essa empresa e abriu nova licitação Como a gente pega metrô aí ônibus, tem sempre a maquininha perto ali no caminho Então a gente tem que ir atrás de lotérica e sempre atrasa, né? Pra gente que é corrido, já sai daqui, tem que ir direto pro serviço Não tem como parar em lugar nenhum, cara É difícil pra caramba E a solução é o quê? Pagar mais? Pagar mais, senão não tem jeito, né? Conforme prevê a legislação, isso é um serviço fim Serviço fim estatal tem que prestar E não pode ser um serviço terceirizado como está sendo o problema aí da SD E das demais outras empresas que prestam serviço de recarga Peguei um bilhete, tive que pagar do bolso E acabei pagando mais caro, né? Que o bilhete único, ele compensa pela integração, né? Se está acontecendo isso É porque a prefeitura, o governo do estado Está terceirizando o serviço da população E por isso que nós estamos tendo esse tipo de problema O metrô precariza alguns postos de trabalho Em detrimento de aparência pra população Coloca funcionários na plataforma Sendo que não há necessidade E esses funcionários poderiam estar sim na bilheteria Vendendo bilhete pra população Aí não teria essas filas imensas Que nós estamos tendo ao longo das estações E todas as linhas do metrô Nós perguntamos ao metrô Quando o problema vai ser resolvido Mas a assessoria de imprensa não respondeu a pergunta Só informou que a rede Ponto Certo Está com uma recarga volante Perto das estações para atender os passageiros Bom, a gente vai continuar acompanhando o problema Pra tentar dar você a melhor informação